Olá, sejam todos bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação. Todos os dias, novidades quentíssimas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude nos divulgando os nossos vídeos usando aí as suas redes sociais. Assim os seus amigos também ficarão por dentro do nosso conteúdo. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios que o milho traz para a saúde. O milho é um tipo de cereal muito versátil que possui diversos benefícios para a saúde, como proteger a visão por ser rica em antioxidantes, luteínas e exatina. E melhorar também a saúde intestinal, devido ao seu alto teor de fibras, principalmente as fibras insolúveis. Além disso, o milho também ajuda a fortalecer o sistema imunológico, fornece energia para o corpo e regula os níveis de açúcar no sangue. Este cereal pode ser consumido de diversas formas, podendo ser acrescentado em saladas e até sopas. Além disso, também pode ser utilizado para fazer bolos, tortas, canjicas e pamonha. O milho traz uma série de benefícios para a saúde. Então, já deixa um joinha nesse vídeo se você ainda não deixou. Compartilhe essa dica com os seus amigos e não esqueça de comentar de onde que você está nos assistindo. Os principais benefícios que preparamos para vocês do milho são 1. Previne doenças nos olhos, pois protege a mácula ocular devido à presença de antioxidantes, luteínas, exatina e beta-caroteno. 2. Fortalece o sistema imunológico, por ser rica em carotenoides e vitaminas que ajudam a aumentar as defesas do organismo, evitando assim doenças como gripe e resfriados. 3. Ajuda também a emagrecer, já que possui fibras que ajudam a aumentar a sensação de sociedade. No entanto, por ser rica em carotenoides, o consumo do milho deve fazer parte de uma alimentação saudável e equilibrada. 4. Reduz os níveis de colesterol, pois possui fibras insolúveis que ajudam a diminuir a absorção de gordura presente nos alimentos e aumentar a expressão de ácidos biliares. 5. Ajuda também a controlar açúcar no sangue, pois contém fibras e vitaminas do complexo B, além de magnésio. 6. Dá energia, por ser rica em carboidrato. 7. Melhora o trânsito intestinal, pois suas fibras favorecem a formação das febreses e assim serve de alimento para a flora intestinal. 7. O milho de pipoca é o mais rico em fibras, sendo um grande aliado para o bom funcionamento intestinal. 8. Além disso, ele é o que mais contém minerais como fósforo, magnésio e zico. 9. Enquanto o milho verde contém mais vitaminas, em especial o ácido fólico, a niacina e também contém vitamina B6. 10. Existem várias formas de você consumir o milho, canjica, saladinha de milho, precisa também aí, tem também sopinha, enfim, são várias formas de você consumir. Me conta aí qual é a sua forma favorita de consumir o milho verde ou o milho também aí na forma de pipoca também está valendo, porque ele também contém vitaminas. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus! Fiquem todos com Deus!